TC News. Seu resultado é nossa marca. Tudo certo, Oligui? Como vai? Boa tarde! Muito boa tarde, Medina. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão por aqui? Tudo certo também. Boa tarde, Oligui. Tudo certo por aqui, viu, Oligui? Pra comentar a respeito do dia de hoje. No nosso overview, assim, eu sempre te pergunto como que você viu o dia, né, Oligui? Mas como que dá pra classificar esta quarta-feira? Onde é que parecia ser de correção? Uma correção mais voltada pro dólar? Índios americanos recuando? Ibovespa oscilando bastante? Digamos que é um mercado mais de ressaca hoje, Oligui? Acho que sim. Tem um ponderador importante, que é um mercado um pouco mais de ressaca. Acho que a gente tá vendo aqui um movimento, talvez, de princípio de normalização, na minha humilde opinião, tá? Depois da chuva de stops que a gente teve ontem no fechamento do DI. E talvez a grande notícia, assim, do dia, ou pelo menos o que faz um pouco mais de preço aqui, nem vou entrar muito em falar o que aconteceu lá fora, o que aconteceu aqui dentro, porque acho que não teve nenhuma grande mudança, tá? Acho que a principal notícia foi o discurso, então, do RCN hoje, por volta de meio-dia, onde ele reforçou o vínculo entre a política monetária americana e a política monetária brasileira, tá? E aí, nesse sentido, aquele trade que todo mundo tinha imaginado que era o consenso, que, inclusive, o próprio Goldman Sachs tinha dado call, né? Acho que eu vou reforçar muito isso, porque foi, enfim, um call bem importante, dizendo que tinha que aplicar curta, né? Ou vender juros curtos. Esse trade, ele foi para os passos, assim, completamente. O DI subiu quase 5% desde o movimento, desde esse call dele, tá? É um belo stop, acho que o mercado como um todo stopou bem. E agora, essa ideia do Campus Neto de reforçar, que até eu vim falando sobre isso já, né? Nos últimos dois ou três dias, sobre esse vínculo do Copom à política monetária americana, acho que ele reforçou isso de novo. Então, agora, basicamente, o movimento aqui Brasil e Estados Unidos, no que diz respeito a juros, tem muito mais a ver com a inflação americana do que com a inflação brasileira, tá? Pelo menos olhando, assim, no curto prazo. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando que conduzir a inflação ficou mais difícil, né, o Ligue? E a gente tem, né, esses DI curtos avançando, o DF25 estava subindo quase 10 pontos base. Foram por conta das declarações do Campus Neto, a gente pode dizer isso? Acho que sim, acho que sim. Acho não, com certeza absoluta, porque estava caindo pra caramba e virou tudo e agora voltou a subir, assim, a interpretação do mercado, acho que no fim do dia, teve um pouco disso, né, de ele falar que está certo a curva de juros, até ouvir algumas pessoas comentando sobre isso, né. E aí o pessoal falou, pô, se estava certo, então vamos continuar no trade. Pois é, e nessa frase aí de estar certo a curva de juros, o que isso pode significar para o corte, para o ciclo terminal da Selic por aqui, ou o Ligue? O mercado, né, já parece que é 9,75 ou até 10, deve ser por aí na sua avaliação depois dessas declarações do Campus Neto? Então, acho que agora a gente precisa entender um pouco melhor como vai funcionar a dinâmica de inflação lá fora, assim, eu posso falar assim, ah, agora esse é o novo patamar, só que se o PCI na semana que vem vier muito abaixo do consenso, o pessoal vai desmontar a curva americana, todo mundo vai ficar mais dovo de novo e aí os juros vai cair aqui, sabe? A discussão não é qual é a taxa terminal agora, a discussão é o que vai acontecer com a inflação americana que vai nos proporcionar uma queda maior ou não queda ou alta de juros aqui. Boa, Ligue, são 3 horas e 39 minutos, galera chegando por aqui, mandando mensagem, várias perguntas aqui que a Mari está separando para o dia de hoje, para a gente repassar, aqui para os nossos contribuidores. Tivemos o livro bege às 3 da tarde, a gente trouxe aqui um resumo do que estava nesse documento do Federal Reserve, o Ligue, o livro bege dizendo que a atividade econômica geral se expandiu ligeiramente desde o fim de fevereiro, que o aumento de preço foi moderado, que ocorreu no mesmo ritmo do último relatório, as perspectivas econômicas entre os distritos foram cautelosamente otimistas também, mas o livro bege não tem feito preço, a gente observa nas últimas divulgações que o mercado olha para o livro bege, mas em relação a preço mesmo, nenhuma alteração, né, Olig? É, assim, a dinâmica ela não se alterou em nada, tá, inclusive de ontem para hoje, de anteontem para ontem, não teve nenhuma alteração, acho que a principal alteração foi do CPI para agora, né, nas últimas, vai, duas semanas, isso sim teve uma alteração significativa de cenário, que foi o terceiro CPI muito ruim e isso impactou muito, né. E aí, mais uma vez, quando a gente tem uma política monetária vinculada lá fora, e quando eu falo vinculado, a gente está olhando o diferencial de juros, né, que é a taxa dos Estados Unidos menos a taxa brasileira, ou vice-versa, é isso que a gente está olhando. Então, se lá subir muito os juros, aqui, eventualmente vai ter que subir os juros também dentro do horizonte que está sendo discutido dentro do Banco Central. Ainda nos destaques de hoje, né, a gente tem a Vale avançando, os papéis da mineradora subindo 1,32%, R$ 62,25 agora para a Vale, Vale subindo com a recuperação dos preços futuros do minério de ferro lá na China no dia de hoje, ajudados pela melhora do mercado de aço e pela expectativa de reabastecimento por parte das siderúrgicas, o canal Abrangente até tinha mandado uma pergunta mais cedo, né, se essa alta de minério vai segurar. Você acredita nisso, Ulig? Bom, eu sigo ainda com a visão de minério de ferro para baixo, tá. Eu tenho dificuldade de enxergar um ponto muito relevante em produção lá fora por questão de demanda, tá. Então, acho que não se sustenta, na minha opinião. Foi a pergunta aqui do nosso canal Abrangente. Ô Mari, você está vendo várias perguntas chegando por aqui? Vamos colocar nossos espectadores na conversa também com o Lucas Ulig, são vários pedidos a respeito do dia de hoje. Por que a gente vai começar aqui, Mari? Vamos lá, então. Vamos começar pelo Kendall Vermelho, Ulig. Ele pergunta para você sobre Mitri. Ele pergunta se você acredita que chega nos R$ 3,00 esse mês ainda ou só no mês que vem? Deixa eu ver como está Mitri. Mitri está caindo 2,92% aos R$ 4,32. Ulig. Nesse mês ou no mês que vem? Eu acho que nenhum dos dois, tá. Para Mitri chegar nos R$ 3,00, eu acho que toda a bolsa deveria ter uma correção generalizada, possivelmente num cenário de inflação perdendo o controle lá fora. Acho que seria um pouco disso. Boa. Bom, próximo espectador, pergunto para você sobre ROME, sobre ROME 3. Deixa eu ver quem que foi, pegar o nome só do nosso espectador, Ulig. Foi o Marcelo Pereira. Ele pede para você analisar o papel. Deixa eu ver como que está ROME agora, ou seja, ROME 3, né? E os papéis agora, nesse momento, estão caindo forte, viu? Estão recuando 6,55% aos R$ 4,33. Ulig. Bom, eu não acompanho o ROME muito no detalhe, tá. Mas essa queda com esse gap de baixa, com esse volume, é bastante agressivo, tá. Deixa eu ver se teve alguma notícia. Vocês viram se teve alguma coisa? Eu não vi, assim, se teve algum... Ó, em relação a... Teve o primeiro balanço da temporada do primeiro TRI da ROME, viu, Ulig? Ela apresentou perdas na comparação trimestral. Teve um lucro de R$ 13 milhões no primeiro trimestre. A companhia teve um lucro operacional de R$ 13,2 milhões no primeiro TRI. Uma queda de 64% em relação ao mesmo período de 2023. Já o lucro ajustado ficou em R$ 4 milhões, queda de 87% em relação ao primeiro TRI. O EBITDA teve uma perda de 47% na comparação com o primeiro trimestre. Então, temporada de balanços, né, Ulig? Já fazendo preço aí nos ativos. É, então, acho que é isso, tá. Eu realmente não estava acompanhando o ROME, nem sabia, tá, que já tinha começado a temporada de resultados. E graficamente aí já tem esse gap aí, né? Que graficamente dá pra falar o quê, Ulig? É, olhando assim, não dá pra falar muita coisa. Talvez se a gente colocar no semanal, pode ser que a gente consiga ter uma visão um pouco mais clara, tá? É, porque no diário realmente não tem, é o famoso vazio gráfico, né? Mas está com um zoom muito grande. Se vocês colocarem no semanal, a gente pode discutir um pouco mais. Deixa eu colocar aqui, ó. No semanal dessa maneira. Está mais lateralizado no semanal, né, Ulig? É, atualizando esse gráfico, né, que ele está 10,98 hoje, né, ele já está abrindo abaixo da média móvel de 200 períodos, né, se for atualizar, com um grande volume. Bom, podemos dizer que tem essa região de suporte no 10,50 e talvez no 10 reais, possivelmente uma região de suporte, tá? Eu acho que faria algum sentido pensar em acalmar momentaneamente após isso, tá? Mas parece que, enfim, precisamos entender um pouco se vai parar nos 10 reais, dado a magnitude do movimento de hoje. Mas não vejo nesse momento motivo de compra, não. A Denise comentando aqui, foi balanço ruim em Rome e ela disse que já ganhou na queda dela. Então, estava vendida aí em Rome, a Denise está feliz por aqui. Boa, Denise! Obrigado! Um salve também para o Mark Master, Celso Dias. Dizendo que o Iboa vai buscar 123 ou o 120? A dúvida dele aqui, eu deixo para o Ulig responder mais para o final da participação. Dólar futuro, 5 reais, 227, uma queda de 1,29%. A gente tem também índice futuro subindo, hein? Indie Fute avançando de 0,12%, 126.065 pontos. O Dó está tocando a mínima do dia, 5 reais, 225 agora, queda de 1,31%. O Ibovespa vai zerando perdas agora, hein? No 0x0, esse movimento aqui do Ibov com os papéis de Vale e Petrobras. Petrobras subindo 1% agora, 39,89 reais, evitando quedas maiores do índice. Mas aí, ó, a gente vê uma recuperação nesses últimos 5 minutos do Ibovespa. E que está ficando o índice no 0x0. E, Ulig, com o Ibovespa aí nesse patamar dos 124, com mil, não dá para trazer a palavra correção, né, Uligo? Tanto que isso que caiu nos últimos dias, né? Ficar no 0x0, dá para considerar uma boa notícia, um bom movimento? Olha, eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Há três dias atrás, o que eu falei aqui? Que estamos no pior momento de macro do nosso país, assim, né? Para quem investe em ações, né? Claro, focado aqui em ações. É o pior momento do ano. Quando a gente pensa em investimento em ações, principalmente médio e longo prazo, o que é o fator preponderante para o investimento? Juros em queda, ações em alta e vice-versa. Essa correlação, ela não é no dia, ela é dentro de um horizonte de 12 meses, de 18 meses. Tanto que lá no final do ano passado, onde vieram aqueles calls de alta, de Iboves 150, Iboves 145, enfim, aquelas discussões todas, o pessoal sempre fala, ó, depois o primeiro corte sobe tantos por cento nos próximos 12 meses, 18 meses, né? Tinha muito aquela dinâmica. Se a gente parar para pensar, o nosso juros caiu aqui, mas ele não caiu lá fora. Inclusive, lá fora, já existem alguns analistas discutindo se deveria subir, né? E com a trajetória de juros, de inflação mais alta e, portanto, uma visão de higher for longer lá fora, a gente, vinculando a nossa política monetária à taxa de juros americana, ou seja, olhando mais para o diferencial de juros do que necessariamente para a inflação brasileira, você tem um cenário de juros subindo lá fora. E aqui a gente está vendo os juros futuros subindo também. Bastante, né? Para falar a verdade. Não só aqui, né? Aqui no México, na Colômbia, no Chile, enfim, no mundo emergente como um todo, os juros futuros estão subindo. E, naturalmente, as ações caem quando esses cenários acontecem, tá? Enquanto a gente não tiver uma reversão dessa trajetória, eu tenho dificuldade de pensar em ver a Bolsa subindo. 123 mil é compra, você tem a média de 200. Mas se vocês derem uma voltada aqui no que a gente olhou, eu acho que praticamente todos os dias a gente está analisando vários papéis. A ampla maioria deles já perdeu a média de 200. Ou seja, já estamos abaixo de uma tendência, já estamos em tendência de baixa, olhando para o horizonte mais longo, tá? Falando aqui da maioria das ações domésticas, que é o que a gente tem analisado mais, tá? Isso me diz que a gente vai também perder essa média de 200 aqui no Brasil. Só que eu nunca gosto de olhar o ponto gráfico e dizer, ah, acho que sobe, ah, acho que cai. Eu prefiro entender o contexto macroeconômico por trás, o que poderia, inclusive, embasar esses movimentos. Então, o meu vínculo aqui é, se tivermos um PCI, ou um índice de inflação americano, um núcleo de inflação americano, medido por esse novo indicador, na quarta-feira da semana que vem, acima do consenso, nós vamos perder os 123 mil pontos. Agora, nesse momento, eu não sei se a gente deveria perder, porque teve uma piorada, mas existe um indicador muito relevante que vai ser divulgado. Então, na minha visão é, deveríamos perder se tivermos uma inflação pior na quarta-feira da semana que vem. E aí, só para trazer pontos, que a galera gosta de ouvir, né, Oli? Caso venha na semana que vem o PCI, uma inflação pior ali, você enxerga o IBOV indo tranquilamente ao que é, um 120, talvez? Cara, eu, sinceramente, não, eu preciso pensar um pouco mais sobre, tá? A gente pode olhar aí e tentar achar graficamente algum suporte, mas se a gente tiver dados de inflação muito piores, eu acho que a dinâmica, ela vai ficar bem positiva, bem negativa, não só para o Brasil, como também S&P, como, enfim, acho que as bolsas, globalmente, devem se machucar bastante, tá? Na próxima semana, tendo esse PCI muito acima do consenso. Então, eu teria até dificuldades de pensar em suportes relevantes, porque a conta que o mercado vai ter que fazer é, beleza, a inflação veio mais alta. O que os núcleos estão dizendo? Há uma disseminação? A inflação vai subir mais. Até quando a inflação vai subir mais? Se a inflação vai subir mais, faz sentido pensar em juros maiores lá nos Estados Unidos? E aí, isso vai desorganizar completamente os preços, tá? E aí, enfim, a gente pode pegar aqui graficamente, tentar botar vários suportes e falar que cada um desses suportes deveria segurar. Mas, assim, eu não gosto de analisar dessa forma, tá? Eu prefiro... Eu uso o gráfico como um balizador de preço quando não tem uma notícia específica sobre a empresa. Aí existe uma região de preços onde faça sentido você fazer uma análise, por exemplo, de preço-lucro ou de EVBIDA. No caso, o IBOV é o índice, né? Então, enfim, não dá para a gente destrinchar tão bem isso, tá? Boa, Oligui. São 3 horas e 53 minutos. Vamos trazer mais perguntas, Omari? E as dúvidas da audiência, os pedidos da audiência aqui para o Lucas, Oligui? Vamos lá. Então, o próximo espectador que a gente separou por aqui, Oligui, foi o Kendall Vermelho. Ele pergunta para você sobre CVC. Aí ele fala assim, tá bom para vender em R$ 1,01, dando aquele repique para as médias, Oligui? Deixa eu só passar por CVC. A CVC agora cai 4,04% a R$ 1,90. Digamos que é o papel da semana que estão perguntando para você, hein, Oligui? Não, é normal, né? O papel caiu 50% reto. Acho que faz todo sentido esse nível de pergunta. O que eu acho que está acontecendo ali com o CVC, tá? Na minha humilde opinião, como a gente teve uma deterioração muito grande do ponto de vista de juros lá fora e juros aqui dentro, o que é o normal de se acontecer? Você pegar empresas que têm um beta maior, ou seja, a variação comparada com o índice, né? E você vender essas ações, porque se deteriorou o cenário macro, o cenário micro dessas empresas é pior, seja por alavancagem, seja por vínculo a vendas, né? Ou uma necessidade de vendas de consumo da população maior e com juros maiores, você tem uma restrição de crédito, essa restrição de crédito vai apontar no fim das contas para vendas menores dessas empresas. Enfim, existe uma série de fatores que impactam negativamente essas instituições. O CVC, o CVC tem um contato de análise e se você botar ali ações, por exemplo, em derivativos, vocês vão ver o número de ações alugadas dessas empresas que você quiser. Basicamente, se você aluga uma ação, você pode ficar segurando essa ação para votar, por exemplo, numa assembleia e ter um peso maior ou você pode alugar essa ação e vender, o que a gente chama de vender a descoberto no mercado. Você aluga e vende essa ação, fica vendido. Quando você quiser devolver, você recompra, paga o aluguel de quem você alugou e devolve a ação para a pessoa, enfim, o grupo que te emprestou esse ativo. E nos momentos de estresse, como eu falei, os ativos de maior beta tendem a sofrer mais. se você olhar no ano passado, quando a taxa de juros americana foi para perto de 5%, a gente teve o mesmo nível de aluguel de ações de CVC. Exatamente o mesmo nível. Até se vocês derem um zoom out aí, nesse gráfico, você não conseguir ver o movimento muito parecido, está vendo? Olha o que aconteceu de julho até outubro do ano passado, que foi um movimento de escalada, que se você botar o gráfico do 10 years, do rendimento de 10 anos americano, você vai ver que foi justamente o mesmo movimento de escalada nos juros, foi o movimento de queda nas ações da CVC e o movimento de aumento dos aluguéis, ou seja, os fundos no geral, locais, internacionais, eles alugam e vendem as ações beta-alto quando você tem um cenário de juros mais alto que vai prejudicar mais essas companhias. Então, assim, eu estou falando tudo isso, ah, pô, está enchendo linguiça? Não, é só para mostrar que não me parece que tem um problema na empresa. Ah, uma fraude, ah, sei lá o quê, o que aconteceu, que, enfim, a empresa não vai mais vender nada, vai ser preso o dono, enfim, não tem nada disso micro. Para mim, é um movimento 100% macro, tá? E aí, CVC cai por isso. Beleza, mas é compra agora? Eu, na minha conta, eu vejo CVC hoje a 1.8 vezes EVB dá para 2025. Isso é uma das empresas mais baratas do setor doméstico do Brasil. O que que impede de ir para 1.01 lá do candle vermelho? Eu acho que o que impediria seria uma mudança na inflação americana que vai ocasionar uma queda de taxa de juros lá fora e uma queda de taxa de juros aqui no Brasil e os mesmos fundos que alugam e vendem os papéis domésticos para se protegerem, eles vão recomprar essas ações e essas ações subiriam. mas mais uma vez estamos vinculando o movimento de uma ação específica ou de um grupo de ações específicas um grupo de ações domésticas a um movimento de taxa de juros lá fora e isso na minha opinião é a razão. Pô, se o PCV é acima da meta esquece, a ação vai continuar caindo porque o pessoal vai continuar alugando e vai continuar vendendo. Onde seria o limite para isso? quando você começar a ver a taxa de aluguel aumentando muito e aí você vai ouvir o termo o aluguel secou. Quando falarem que o aluguel secou a taxa para alugar começa a ficar muito alta e aí deixa de fazer sentido esse trade e aí a ação em teoria deveria começar a parar de cair. Mas eu até convido vocês a pegar vários papéis domésticos empresas com baixa capitalização que tem beta maior e bota o gráfico delas aí. Dificilmente vocês vão achar uma ação que não está caindo não vou dizer na mesma intensidade mas do mesmo do mesmo desenho uma queda agressiva. Boa, Oligue. Oligue, seguindo com os pedidos da audiência o Rafael ele pergunta para você sobre Cury Cury que agora está sobindo 1,64% aos R$ 18,58 Bom, o setor de construção civil hoje no geral ele está bastante forte quando eu olho para a Cury eu vejo uma empresa com retorno sobre o capital excelente ela tem uma dívida líquida negativa ou seja a empresa é caixa líquido então é um dos melhores negócios que a gente tem hoje dentro do setor de construção civil a gente viu uma correção importante nas ações da Cury recentemente em linha com a maior parte do mercado mas ainda há uma defesa próximo da média móvel de 200 períodos o problema é que você está tendo uma defesa perto da média móvel de 200 períodos com todas as médias móveis curtas descendo ou seja me parece que dada a magnitude da queda você está tendo um repique para encostar nas médias descendo e continuar caindo e ficar mais comprimido ali perto da média móvel de 200 então nesse momento não vejo compras na minha opinião para a Cury Boa o próximo espectador que mandou pergunta é o Júnior Moacir ele pergunta se você está acompanhando o Soja 3 e Soja 3 nesse momento está subindo 0,54% aos R$16,67 Eu não acompanho o Soja 3 com detalhes mas quando eu olho para o retorno sobre o patrimônio dessa companhia e olho também para o preço patrimonial e olho para a composição da dívida dela que precisa em caixa líquido parece sim uma bela posição pensando em vamos dizer exposição ao agronegócio o que chamaria um pouco a atenção é essa margem bruta mas que faz parte do negócio da Soja 3 que salvo engano tem muito a ver com a parte de venda de sementes e fertilizantes e isso é um risco sempre para a tese porque quando você tem uma margem bruta muito baixa você não pode perder volume porque senão o teu custo fixo começa a machucar a última linha do balanço e enfim a empresa acaba correndo atrás do endividamento uma empresa que faz algo parecido com a Boa Safra é a Agro Galaxy e vocês olham o que aconteceu com a empresa quando ela desacelerou a receita então acho que é só é bom ficar de olho nessa forma de operar da companhia bom graficamente falando também está numa região de topo se você olhar ali o topinho do início de 2024 e do final de janeiro de 2024 está segurando aí então parece um bom ponto de suporte só que se perder parece que vem buscar região de 15 reais seria o próximo suporte relevante por hora a gente está vendo todas as médias por cima enfim segurando o topo mas as médias por cima querendo cair eu acho um pouco arriscada essa compra a menos que você enfim queira fazer uma compra com stop curto perdeu a região do último topo já faz sentido pensar em stop boa o Kendall Verde perguntou para você sobre hidrovias Zulig hidrovias que agora recusaram 0,74% aos 4 reais e 2 centavos é bom hidrovias acho que tem um ponto interessante que ela normalizou no final do ano passado a operação no corredor norte e isso apoia um pouco o crescimento de receita da empresa ano contra ano e até o que a última vez que eu falei com a empresa então acho que tem cerca de um mês a gente tinha um risco ainda no corredor sul mas que eu não tive nenhuma atualização se de fato os volumes foram reduzidos de forma drasticamente de forma drástica o que a gente precisa observar bastante em hidrovias na minha opinião é justamente que agora você teve uma entrada de um novo investidor você teve a saída quase total ali do Pátria e de um outro fundo Temasec se eu não me engano com a entrada do grupo Ultra então a gente precisa ver se vai ter alguma mudança no board se eles vão querer ter uma representatividade maior além do na diretoria além do óbvio que é o conselho de administração só que como não teve nenhuma grande alteração nos fundamentos da empresa não teve nenhuma grande notícia do resultado para cá eu realmente não consigo pensar em novas compras talvez uma região que possa segurar seja a região de 398 que foi onde teve a compra ali da da Ultrapar onde eles montaram essa posição e que de certa forma casa um pouco com uma região de topos anterior que a companhia teve então acho que seria um bom ponto para se segurar não vejo muito upside mas também não vejo muito downside prefiro ficar neutro na hidrovias inclusive vocês sabem eu tinha posição na empresa acabei zerando algumas semanas o Ligue o Mark Master mandou a seguinte pergunta para você qual que é a melhor indicação na sua visão dos últimos meses aí ele coloca InfraCommerce Mitri CVC ou Cogna cara eu acho que todas essas foram muito ruins se alguém teve 100% da carteira nesses ativos tem uma boa chance de ter perdido muito dinheiro todas elas olhando assim olhando o retrovisor é sempre mais fácil todas elas foram péssimos investimentos nesse ano mas se você pegar esse basket todo e reunir com o basket de ações domésticas então tipo não só essas se você pegar Edux Zetec enfim estou olhando aqui aleatoriamente para o meu gráfico Arezzo Soma todas as empresas tiveram fortes quedas nesse ano então o problema não é necessariamente essas quatro ações que foram citadas e sim a classe de ativos de small caps acho que isso às vezes as pessoas que tem menos conhecimento de mercado elas tem uma muito A CIDADE NO BRASIL